A magia das fadas chegou no universo Glam. Eu sou a Ju e hoje eu vou mostrar pra vocês a mais nova edição da Glambox, a Fadas. E de quebra, nesse vídeo, eu ainda faço um unboxing incrível da Glambag de outubro. Então, se você não quer perder nada disso, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Prontas? Então agora vem comigo descobrir essas edições maravilhosas. Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. É o seu momento de vestir as suas asinhas de fadas e entrar nesse mundo encantado com a gente. A gente sabe que lá no fundo, todo mundo já quis ser uma Winx um dia. Por isso, a nossa edição de outubro é a Glambox Fadas, que vem trazendo o brilho, as cores e a magia que faltava na sua rotina de beleza. Queremos te ver soltando a criatividade e explorando esse universo com a gente. Já tô com a minha box aqui e eu não vou aguentar de ansiedade, então já vem fazer esse unboxing comigo. O primeiro mimo é o batom líquido Surprise da Vult. Eu recebi ele na cor Fantastic Pink, que é esse tom de rosa lindo. E eu tô chocada com a proposta dele. Se você passar o batom, esperar ele secar, esfregar os lábios, ele brilha. O próximo produtinho é esse hidratante da Jume Cosméticos. Um creme hidratante corporal de babosa e andiroba. Como a embalagem é compacta, achei super prático pra levar na necessaire. E o sensorial dele é tudo, deixa a pele bem aveludada. Passando pra skincare, também recebi o Nanomagic da Cosmobel. A textura dele é em gel creme, mais grossinha pra hidratar, mas sem pesar nada na pele. O que eu mais gostei dele é que ele tem ação anti-idade. E eu já tava buscando um item desse pra minha rotina de cuidados. Pode parecer besteira, mas usar um produtinho desse mais cedo vai te ajudar a ter uma pele mais firme e sem linhas de expressões. Fica a dica, amiga. Também recebi a argila amarela da Tom de Pele pra dar aquele up na minha skincare. A argila amarela se dá bem com todos os tipos de pele, principalmente com as sensíveis, igual a minha. Ela tem ação regeneradora e nutritiva. Amei! E pra finalizar, uma dupla que mal chegou e eu já vou colocar no box do meu banheiro. O shampoo e o condicionador da Natura Soul. Eles são especiais para cabelos danificados, tingidos ou alisados, que é o meu caso. E além disso, garantem uma super reparação e força para os fios. Quem tem cabelo alisado sabe a importância de ter produtinhos assim no dia a dia. Então o Glam Match acertou aqui. E se você tá por fora, eu te conto agora. O Glam Match é uma tecnologia exclusiva do universo Glam. Ele lê o seu perfil de beleza inteirinho e escolhe os melhores produtos pra compor a sua edição. Tudo isso com outros benefícios que já conhecemos e amamos para tornar a sua experiência de beleza ainda melhor. E não pense que acabou não, viu? A Glam Bag de outubro também tá cheia da magia das fadas. Dá uma olhada que linda. Aqui dentro tem uma seleção de produtos super especiais e universo Glam inteirinho. Começando com este hino de paleta da Duda e Tina. Ela tem as cores mais lindas que eu já vi na minha vida. Perfeita pra criar uma make bem colorida e diferentona. E olha só essa pigmentação. Outro produtinho mara da Glam Bag é essa água termal da banho de gata. É aquele item essencial que todo mundo precisa ter e com essa embalagem compacta cabe em qualquer lugar. Já vou até colocar na minha bolsa, tenho certeza que vai me salvar em algum momento. E pra complementar o cuidado corporal, veio também o creme Corpimenti da Ravena. Ele é de rápida absorção e tem um sensorial bem suave. Gostei bastante. Pra finalizar essa Glam Bag, temos o Fluido Relaxa Cabelo da Must Be. Ele é antifreeze e dá leveza e brilho na finalização dos fios. E impossível não comentar sobre o cheirinho desse produto também. É tudo. Cheiro de rica que acabou de sair do salão. E aí, gostou das nossas edições de outubro? Então já corre nos comentários pra me contar qual produtinho você tá torcendo pra chegar na sua edição. Vou ficar de olho, hein? Ah, e não deixa de se inscrever aqui no canal da Glam e deixar o seu like no vídeo. Um beijo e até o próximo unboxing. Um beijo e até o próximo vídeo.